Gente, dá pra ver umas pessoas dando tchau a zera Cê é louco Meu futuro namorado tá aí Gente, que lindo Tô mano, nós pobre aqui, tudo fudido, Itaúzico ali É, eu também não queria não Tico, fui na ser pobre, mano Não queria, não queria Tico, 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 tico Olha, eu não gosto desse barco É, eu não gosto Não, não, alguma coisa a gente disse não, Ed, mas sim Olha a áudio A áudio A áudio Caralho Gente, as baladas, inclusive, a gente não tá na rua Ai, balada, tem que contar a igreja, tá na rua Pô, de quanto é a igreja aí, né É, tá muito parecendo A gente tá falando, nossa, nem pra ter uma igreja aí Tem que ter uma igreja de todo lugar, rapaz X vídeos Tá, porque engrava o que ela tá com vocês Gente, nem tá no final Eu acho que não é 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 Eu acho que não é